Oi gente, mais um vídeo aqui no meu canal e hoje é uma segunda-feira, eu tenho que tomar banho pra mim pra faculdade. Hoje vai ser uma rotina, mas desabafo das coisas que estão acontecendo comigo. E hoje tá muito calor, tá muito calor, vocês não tem noção gente. E nossa, se eu pudesse eu ficar, eu iria aqui no meu ventilador aqui, ó, hum, de boa. Mas eu não posso, né gente? Tenho que ir pra faculdade hoje. Então, bora tomar banho. Ah, não vou me maquiar, não vou botar acessório, não vou botar nada, eu só vou passar um protetorzinho e tal. E, gente, tá, sério. Tá bem calor. Se eu pudesse ir assim, olha, do jeito que eu tô, eu iria assim. Mas eu não posso ir assim, né? Eu vou lá no quarto da minha mãe, porque lá dá pra mostrar mais ou menos como que dá. Ah, não, dá pra mostrar aqui também. Olha o céu. Quase sem nuvem nenhuma. Tem algumas, mas bem poucas. O céu tá bem azul, mas aí na câmera não tá aparecendo. E olha o sol. Gente, sério. Uma lua, uma lua. Tá muito calor. Gente, look pé e ter faculdade nesse calor. É um cropped que eu não precisei botar sutiã. Então, é muito bom. É um shortinho bem confortável. É o mais confortável que eu tenho. E eu vou no pé de Havaianas, que hoje eu não tenho como. Tá muito calor. Olha, aqui tem suco de uva. Aí aqui tem arroz e feijão. Carne. É carne de churrasco. Enfim. Bom, gente, agora eu vou passar o meu protetor solar. Já desculou o meu dente. Já almocei, né? Almocei antes. Eu gravei pra vocês. E agora eu vou passar o meu protetor solar. Porque é sempre importante. Gente, eu vou comprar repelente. Sabe por quê? Eu odeio o cheiro de repelente. Mas, deixa eu... Acho que tá bom, né? Tá, tá bom. Deixa eu explicar. Então, um surto de dengue. Aí na cidade de vocês também, tá? Um surto de dengue. Tem uma rua aqui, que é de um bairro, aqui perto. Que tem uma parte do bairro que o povo inteiro... Que o povo de lá inteiro tá com dengue. Vocês acreditam? Pois é. E... Agora eu tenho que espalhar isso aqui, gente. Até aqui no pescoço, porque é o negócio. Tá difícil. É importante ficar essa protetor solar. Porque aí, quando eu ficar velha... A minha cara não vai ficar toda manchada. Então, sempre que eu lembro... Não é todo dia que eu lembro. Não é todo dia que eu passo também. Mas, assim... Sempre que eu lembro, eu faço protetor solar. Porque, assim... É muito bom. Faz bem pra pele. Até se você é velho mesmo, você pode passar. Porque pode... Fazer bem. Meu celular tá caindo, né, gente? Mas vocês conseguem me ver, né? É que eu tô com a mão suja. E se eu pegar no celular, vai ficar tudo cheio de ódio. Ih, caiu. Nossa, que ódio. Vou deixar. Vai dar mais falta aí. Que aí vocês conseguem me ver. Pronto. Pronto. Tô com o protetor solar passado. Agora eu preciso limpar a minha mão. Eu deixo sempre papel higiênico. Uma toalhinha. Pra poder limpar a minha mão. Ai, eu odeio ficar olhosa, gente. Tô com aquela sensação, sabe? De que eu tô com muito óleo no corpo. Tá, enfim. Então, eu tenho ranço. Nossa, eu não gosto que ninguém me encosta quando eu tô oleosa. Pronto, gente. Caiu de novo o celular, né? Aí, agora eu vou guardar o meu protetor solar. E eu quero passar um negócio na boca. Porque é assim, gente. A minha boca fica círculo muito rápido. Eu vou levar água também, porque nesse calor, sem condição. De ficar sem água. O que que eu levo pra sobrevivência, gente? Levo tesoura. Batom, né? Alguns glossinhos. Tesoura pra poder abrir, ó. Tá? Tesoura. Sempre bom. E... Eu acho que eu vou levar só um botão da Nívia, sabe? Tem meus anéis também, que eu botei aqui. E eu tenho esse carmelho de BFF. Tem dedo aí no canal dele, ó. Como pra ver, eu vou deixar nos cards e também tem um beijinho. Esse daqui eu comprei novo, ó. E eu acho que eu vou passar o de BFF. E eu acho que eu vou passar o de BFF, porque o de BFF, ele tem mais glitter e eu não... Eu odeio esse aplicador que a carmelho tem, mas enfim, né? Tudo certo. Aí a gente guarda esse lugar onde a gente quer passar, né? E esse baume aqui da Nívia eu vou levar pra faculdade. Porque assim, quando eu tô com a boca seca... Detesto. Não vou levar a bolsa daqui, tudo. Aí... E como eu falei pra vocês, eu vou botar minha bengala aqui também. Porque, ó, eu levo até o meu cordão de girassol. Porque, cara, eu preciso. Mas eu nunca preciso, mas eu sei que vão ter... Ó, a minha bengala fica na sacola, que passa no chão. E aí, né? Suja a mochila, aí eu boto aqui. Eles sempre vão deixar tudo preparado, né, gente? E é isso. Basicamente, agora minha mãe vai dar... Eu ainda tenho que pegar meu... Alguma coisa pra mim comer. O que que vocês levariam pra faculdade? Eu não sei. Eu vou ter que ver o que tem lá no armário pra mim poder levar. Enfim, gente. Assistam bastante o meu vídeo pra monetizar mais rápido. Pra mim comprar um chinelo da Farming, tá bom? Que eu quero. Aham. Chegou, gente. Meu Deus, cara. Eu tô muito nervosa. Eu acalmei meu cérebro. Até aqui. Aqui tá na sala B, mas é aquela sala que trocou semana passada. É na B6, não é? É. Lembra a sala que trocou semana passada? Uhum. Aqui tá no bloco B, sala 5. Mas é na Cristiane Jale. Uhum. É isso aí. É no bloco... Qual é o nome da matéria? Matéria. Introdução de Ciência Política. Entendeu? Uhum. Vamos lá. O negócio tá aqui. Ai, deixa eu ver. Tá filmando? Já tô filmando. Sim. Hum. Gente. Estou. Hum. Mãe, sabia que hoje eu vim de aparelhos. Agora a gente está aqui no Bahamas para comprar coisas, não sei o que. É isso. 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 Mas deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. A gente encontrou um monitor do curso que é o Ícaro. E aí eu tive que desligar, mas eu ia gravar mais para vocês. Hoje a aula foi muito legal. Não contou presença nem nada do tipo, porque a professora estava numa banca. E assim, eu vou explicar mais ou menos rapidinho o que eu estou passando para vocês. Bom, eu tenho uma atividade para fazer, na verdade. Só que o povo está tudo de greve, gente. Vocês não tem noção. O povo da secretaria. Então, o Nair também está de greve, entendeu? E está muito... Eu não sei explicar, mas é um porre, porque o Nair não pôde fazer muito para me ajudar. Mas vai durar pouco tempo, gente. É... Eu fui tentar fazer uma atividade de ontem que tinha que tirar do texto algumas informações, entendeu? Mas, enfim. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu tentei gravar o máximo que eu pude para vocês. Nem gravei a minha comida, que eu comi quando eu cheguei em casa. Opa! Mas, eu espero mesmo de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Se inscrevam no meu canal. E quarta-feira eu gravo mais coisas para vocês, tá bom? Tchau!